Quarta-feira, dia de tudo menos bola. Estamos aqui num cenário diferente, craque Neto. O Bosco está colocando alguma coisa aqui atrás. Deve estar colocando atrás de você, né? É, não sei, não. Não é assim também. Não seja, não comece assim, calma. Bom, eu sou o Renato Nalles, o Cascão. Não entendo ele. Você entende ele? Não dá pra entender. Essas coisas são meio complicadas. Roda a vinheta. Vocês viram lá? É, os bastidores. Os bastidores. Tá vendo? Foca, foca. Você viu todas as notícias da última semana? Não, Cascão, sabe por quê? Porque eu não tive a mesma folga que a sua. Então vamos lá. Se você perguntar pra mim, eu respondo pra você. Não, o que eu quero saber é o seguinte. Saiu no G1 da Bahia. Terremoto de magnitude 4.6. Na escala Richter? É, registrado na Bahia. Por que a escala Richter? Você sabe? Porque provavelmente foi o Richter que criou a escala. Mas eu quero saber o seguinte. O mundo tá acabando? Tem terremoto até na Bahia, pô. Não sei se o mundo tá acabando, mas as pessoas deveriam acabar. O mundo não. Se já está chegando, né? Porque o terremoto vem lá de baixo, né? Você imagina... Porque a gente nunca pensou nisso, né? Exatamente. Olha, o Brasil não tem terremoto, o Brasil não tem neve, o Brasil não vai ter absolutamente nada, não tem tsunami, não tem furacão. Talvez Deus esteja mandando as coisas pra gente repensar, né? Mas essa raça aqui é uma raça... Perdida. Perdida. Pra mim, tô falando sério isso aí, viu? Eu tô brincando, não. É uma raça perdida. Você tem razão. E tem uma notícia do Iggy aqui, último segundo. O que que é Iggy? Que é a internet grátis. É o site iggy.com.br. Que é a história da Flor Delis, que eu queria a sua opinião. Flor Delis envia mensagens... É uma coisa séria, né? ...a deputadas pedindo ajuda e nega ter matado o marido. Isso é uma coisa... Eu já li tudo sobre isso, né? Isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. A gente fala aqui pra você não se... Depois tomar processo a gente aí. Exatamente. A verdade, ela é suspeita ainda. E aí o Ministério Público coloca ela como uma das pessoas que é mandante do crime. Isso. Aí a justiça que tem que saber. Vamos esperar primeiro a justiça... Eu não quero falar sobre isso, não. Tá certo. G1.com Pesquisadores e caçadores internacionais disputam meteoritos no sertão de Pernambuco. Diz que as pedrinhas caíram lá vale até 100 mil reais cada pedrinha. Então tá tendo uma invasão. Mas o meteoro vem de onde? Ah, o meteoro veio do céu, né? É. E caiu lá. Sem certeza? E se fragmentou lá. Faltou pedacinho. Um monte de pedacinho. Eles estão fazendo uma varredura lá pra ganhar dinheiro. Não, eu, na verdade, se estivesse lá, faria a mesma coisa. Porque hoje eu vejo esses caras na praia, não fica? Lá pra pegar... É, com aquele equipamento, né? É, que eu acho que é tipo de... Eu vejo nos Estados Unidos, eu vejo muito isso nas praias dos Estados Unidos. E acho que no Brasil também deve ter. Detector de metais, né? Detector de metais, né? E aí eu acho legal, acho que os caras terem a sua oportunidade. É um jeito de ganhar dinheiro, de se virar, né? Na verdade, tinha que cair o sol, né? A lua tinha que cair em cima da gente, né? Tilt é ciência. Você é um cara que manja de ciência. Não, Cascão, eu não manjo de ciência. Manja sim. Estudo calcula... Adivinha quantos anos tem o núcleo da Terra? Que é onde a gente vive. Ah... Acho que os dinossauros geram dois bilhões de anos. Não, porque o estudo diz que o núcleo da Terra tem um bilhão de anos. Um bilhão. Um núcleo? Um núcleo. Não, o núcleo da Terra, bem o centro da Terra. Um bilhão é porque... Eu acho que os dinossauros são cem milhões de anos. Cem milhões de anos? É. Um bilhão de anos? É tempo, hein? Puta, e a gente... Você sabia disso? Não, não sabia, mas a gente vive muito pouco, né? Um bilhão de anos. Que veio Deus, veio, pum. É. Diz que estão vivendo bem... Os cientistas não acreditam nisso, né? Em Deus, é verdade. Ah, não. Vocês estão mandando o creminho arrumar a câmera. Por que vocês não vão tomar no meio do olho? Vamos lá. Depois desse elogio... O creminho. O que você está fazendo aí? O UOL Internacional, o brinquedo de parque de diversões, trava na Inglaterra e pessoas ficam nas alturas por duas horas. Nossa, eu tenho medo disso aí, rapaz. Já andou muito de montanha-russa? Não, eu fiquei durante muitos anos, quase 12 anos, sem entrar em montanha-russa, porque eu sempre tive medo. Aí a Luísa um dia falou, pai, se você não for, a gente não vem mais pra cá. E aí eu fui na do Hulk. Tomou uma pressão? Não, ela tirou meu medo, cara. E aí eu fui na do Hulk, aí não tive mais medo. Nossa, eu fui nessa do Hulk também. Mas eu já fiquei já também preso já em... Ah, já ficou? Já fiquei. Na posse? Quando eu era moleque, eu estou perguntando. Porque eu era em Irlanda, aqui na posse. Eu já tomando... Tem aqueles... nunca tem aqueles parquinhos de diversão? Você acha que antigamente só tinha roda gigante? E a Ru.com, sem drogas há 15 anos, com exceção do cigarro, Rita Lee relança livros infantis. E ela diz, nunca fui bom exemplo, mas sou gente fina. Você conhece a Rita Lee, né? Não, não conheço. Mas a verdade é, depois da Elis Regina, é a maior cantora desse país. Eu tenho todos os vinis da Rita Lee. Ela é a maior... Hoje, como a Elis Regina, infelizmente, veio a falecer, hoje ela é a maior cantora brasileira, é a Rita Lee. Eu sou apaixonado pela Rita Lee. Eu acho que ela é uma das maiores cantoras do país e muito pouco reconhecida por todos nós aqui. Você conhece o Pikachu? Pikachu? Conhece ou não o Pikachu? Eu acho que não. O Bosco que está pondo a figurinha do Pikachu aí... O que é o Pikachu? É porque... O Pikachu é um desenho, é um personagem de um desenho japonês. Acho que é japonês, né, Bosco? E diz que uma dona de gato transformou o gato dela em Pikachu sem querer, porque ela alimentava ele com cúrcuma, que é uma sementinha, para ele sarar de um negócio. O Bosco que está pondo aí... Mas ele virou Pikachu? Ele ficou igualzinho o Pikachu, porque ficou vermelho. O Pikachu é desenho, é desenhado, é desenhista. Olha aí, não, mas está na tela aí, olha, é a cara do Pikachu o gato ficou. Podia ter botado na b**** dela, né? Para a b**** dela virar o Pikachu, né? Você gosta de gato? Não. Você prefere cachorro, né? Não, não é que eu não gosto de gato. A verdade é assim, eu acho que todo animal é legal. Mas eu não tenho, assim, vontade de ter gato e nunca tive. Eu gosto de cachorro, na verdade eu gosto de passarinho. Passarinho. Sempre gostei de passarinho, né? Eu não sou chegado a gato, não. Entendi. Gato é traiçoeiro, velho. Terra.com.br. Fernando de Noronha reabre para turistas que já tiveram Covid, que é em cima daquilo que você estava falando. Porque como eles estão com dificuldade econômica lá, eles resolveram abrir só para quem chega. Mas como é que sabe? Tem que ir com os exames. Na verdade é assim, eu acho que, pô, o que aconteceu agora na Praia Grande, que aconteceu no Rio de Janeiro, o que aconteceu nas praias, porque teve um calor desgraçado, né? Isso. Cara, por que eu não posso abrir o teatro? Por que eu não posso abrir o estádio? Por que eu não... Qual é a diferença, né? Nem, não abre nada, sabe? Aí, sabe, eu não quero falar o que eu penso em relação a isso, mas acho que a gente está muito atrasado, eu acho que nós, nós vamos ser a vergonha mundial quando nós tivermos a vacina e quando nós tivermos outra pandemia, porque a gente vai ter várias. Em cima daquilo, até que você falou aquela crítica no começo, ó, jornal meia hora, corpo de idoso morto aguarda mais de 30 horas para ser removido na zona norte. Ah, mas se fosse o idoso, se fosse o pai do senador, se fosse o meu pai, que eu sou uma pessoa famosa, se fosse o seu, você ligaria pra mim? Quando você falta com respeito, com uma pessoa que trabalhou a vida inteira, cara, que pagou todos os seus impostos, que viveu, aí quando você vem a falecer, vem a óbito, e as pessoas deixam quanto tempo? 30 horas. 30 horas, deixa mais de um dia, quase dois dias, então você fala assim, pô, qual é o sentimento que eu tenho com as pessoas que governam o meu país? Exatamente. Qual o sentimento que eu tenho com as pessoas que são magistrados, que são estudados, por isso que eu sempre fui contra, né? Quando uma pessoa é presa, ou furto, ou roubo, ou qualquer tipo de... Ah, mas se você não teve escola, você vai pra prisão igual a todo mundo. Mas o cara que tem diploma, ele vai pra uma prisão especial. Não, é o contrário. Quem não deveria fazer o mal é quem tem educação, quem tem a... na Alemanha, e ela tá superando a Coca e a Pepsi. Você imaginou que um dia... Fritz Cola. Fritz Cola. Eles inventaram a Fritz Cola lá, dois rapazes, na faixa dos 40 anos, e já tá superando a Coca e a Pepsi. Você imaginou que um dia isso seria possível? É o seguinte, como eu não bebo refrigerante, como eu cago pra refrigerante, e se os dois tiveram a ideia de inventar, eu acho que todo inventor é sensacional. E se eles estão diminuindo com o ganho da Coca-Cola, parabéns pra eles. Então chegamos aqui, a final do Tudo Menos Boa. Você tomou? Pô, eu não tomei, mas sim é legal. É cola, Fritz Cola. Pô, aconteceu alguma merda nas câmeras, chegou o Japa. Chegou o Japa é porque deu problema. O Japa vai arreitar as câmeras. Pede pra se inscrever no teu canal. Inscreve no meu canal, eu.com.com.bracraquileto10. Isso aí. Você se masturbava muito quando você era criança? Até hoje. Até hoje? Pô, toma aí, né? Isso é muito legal pras suas filhas gostarem de você falar. Mas aí depois, sei lá, o Bosco dá um editado. Se você editar, Bosco, você está fora da vibra, você está fora... Ah, porque o senhor não faz mais isso. Eu? Eu encontrei Jesus na vida. Eu encontrei Jesus, cara. Então beleza, valeu. Eu não vou falar quem você comeu na África do Sul, hein? Eu sei, viu? Quem você comeu ou não comeu? Valeu, Criminho. Cabelo comprido. Bom, isso aí deixa pra de frente. Só tem uma égua. Aqui não. Aqui um cara enfia o dedo no chão. Cheira. Cheira é o problema seu, né? Cheira é o problema seu, né?